Com mais de 320 mil habitantes, Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. A 626 quilômetros da capital, São Luís, a cidade é um importante eixo econômico do norte e nordeste e vem se transformando nos últimos anos em um polo de educação do estado. Um dos maiores fatores dessa transformação se deu com a chegada da Universidade Federal do Maranhão. A Universidade Federal do Maranhão abriu suas portas em Imperatriz em meados da década de 80, dando continuidade a um processo que vem democratizando a educação, levando o ensino superior a diversas cidades do estado. Em mais de três décadas, a UFMA formou milhares de profissionais e vem contribuindo para o desenvolvimento do sul do Maranhão e das regiões vizinhas. Hoje, o Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia da UFMA conta com mais de 2 mil alunos matripulados e oferece, em média, 700 novas vagas anualmente distribuídas entre dois campos. O Campo e Centro, que abriga os cursos das áreas das Ciências Humanas e Sociais aplicadas, com 13 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios para o curso de jornalismo, uma brinquedoteca e dois núcleos, um de práticas de ensino para o curso de pedagogia e o outro de práticas jurídicas para o curso de Direito. Tudo isso para proporcionar um espaço livre de experimentação, debate e crescimento. Já no Campos Bom Jesus, funcionam os cursos nas áreas das Ciências da Saúde, Biológicas e Engenharias, com 19 salas de aula, biblioteca, auditório e aproximadamente 20 laboratórios. Na graduação, a UFMA de Imperatriz tem os cursos de Ciências Contábeis, Comunicação Social, Habilitação Jornalismo, Direito, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Licenciatura em Ciências Naturais, Biologia, Licenciatura em Ciências Humanas, Sociologia, Medicina e Pedagogia. Na pós-graduação, a Especialização em Assessoria de Comunicação Empresarial e Institucional e o Mestrado em Ciência dos Materiais. Além de formar profissionais, a Universidade Federal do Maranhão também promove projetos de extensão que beneficiam diretamente a comunidade, como é o caso do projeto Solidários, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Inovar e pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Agroindustriais, que pretende criar uma cooperativa de produtores de leite na cidade de Porto Franco, localizada a 100 quilômetros de Imperatriz. A vida aqui de produtor rural, infelizmente, é meio cansada, né? Levanto às 5 da manhã, vou para o curral, tirar o leitinho. O nosso tanque aqui de esfriamento é um tanque comunitário. Eu tenho que me locomover na motinha 2 quilômetros, vou lá, levo o leite, volto para casa. Aí vou dar comida para as criações, né? Tem porco, tem galinha, tem um tanquinho de peixe. Aí, depois disso aí, vou para a roça. O dia a dia da maioria dos produtores de leite do sul do Maranhão é como o de seu Roberto. São fazendas pequenas que, juntas, representam uma grande parcela da produção da maior bacia leiteira do estado. Foi com base nessa realidade que surgiu o projeto de extensão com o objetivo de falar sobre cooperativismo com os produtores e propor a criação de uma cooperativa própria que aumente a eficiência da produção de leite na sua distribuição e também na administração dos pequenos negócios. Nós trabalhamos com alguns cursos que foram ministrados para eles durante os sábados falando sobre como funciona a estrutura contábil, jurídica, ensinando para eles alguns exemplos de cooperativas de sucesso no país e com essa instrução eles poderão, então, pensar se é interessante para eles a constituição de uma cooperativa. Além das palestras e conversas, o projeto também pretende auxiliar na possível implantação da cooperativa qualificando os produtores para que eles tenham acesso a novas tecnologias e conquistem mais investimentos. Com o projeto, os alunos colocam em prática as teorias aprendidas em sala de aula e promovem benefícios sociais e econômicos à comunidade onde vivem. O nosso conhecimento não tem que ficar restrito à faculdade e é realmente uma função social muito importante que nós possamos levar esse conhecimento a toda a sociedade, independente da área de estudo que nós temos. É muito gratificante podermos ajudar a população ao redor com isso. A universidade tem o reconhecimento da sociedade como uma grande instituição formadora e isso a gente fica satisfeito pela condução do nosso trabalho à frente da instituição. Reconhecemos o trabalho de gestões anteriores, mas queremos dizer que na nossa gestão, a gestão agora da universidade, a gente tem a contribuição muito forte de todos que fazem a Universidade Federal do Maranhão. Essas ações são possíveis graças a uma estrutura formada por técnicos administrativos preparados e um corpo docente com mais de 200 professores. Juntos, técnicos, professores e alunos fazem da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz, um espaço que reúne pesquisa, capacitação profissional e formação cidadã. Legenda Adriana Zanotto